Hoje eu vim conversar com o Gérôme Dardilac, um francês que está fazendo com que o carioca descubra como é frequentar restaurantes de hotel no Rio. Isso é ótimo, porque realmente quando aparece restaurante de chuvado, o hotelzinho que estrela, sempre assusta. E aqui o restaurante bomba, tem muito carioca no bar também, e está fazendo muito sucesso mesmo, graças a Deus. Você já está há algumas décadas no Brasil e teve oportunidades de trabalhar em diferentes regiões, de Minas, Bahia, na região norte do país. O que dessa experiência de brasilidade você traz para o cardápio aqui do Ferro? Eu tive a sorte de trabalhar primeiro na Bahia, depois São Paulo, Manaus, Corteira Bahia, para você colocar um pouco de que você aprenda em encadarçada. Junto com a brasilidade, o que fica de França também? Como é que você faz esse balanceamento entre França e Brasil? Eu acho que a técnica fica bem francesa, os ingleses são bem brasileiros. Quando eu cheguei há 25 anos atrás, no Brasil, não tinha um passambo, não tinha um queijo bom, não tinha um creme de leite, não tinha manteiga. E hoje você tem um produto maravilhoso. Nós estamos gravando essa entrevista aqui no Marini, que é o restaurante do hotel. Mas existem outras atrações gastronômicas. Geron, conta um pouquinho. Eu sempre trabalhei na minha vida em resorte. Em resorte são muito grandes, tenho várias atrações gastronômicas. E aqui no Fiamão é um resort mesmo, o urbano, mas é um resort. Porque você tem o Beach Club, que está na praia, que é o Tropique, que tem uma gastronômica mais Mediterrânea, mais greca. Depois a gente tem o Cor, que vem em Fiacuida, que é a chefe parceleira, que fazemos tudo só sorvete e sorbi artesanal. Tem o Patisserie, tem a variedade do bombom de chocolate. Depois temos o Spiri, que fica no mesmo conceito do Marini. Os Spiri também, que é Brasa. Depois a gente tem a área do banque, acho que é enorme. E cada vez mais tem vários eventos sociais, casamento, festa. Então o Fiamão está indo muito bem, que é muito bom. O que é a cozinha carioca para você? Para mim a cozinha carioca é... Isso é um ambiente de boteca, que você vai comer umas comidas simples, vem em festa, vai lá no Galete, depois vai comer um lugar que tem música, malambom, uns pastéis. A cozinha carioca é simples, mas bem feita e bem gostosa. Obrigada. Obrigada a você.